Fluminense, Flávio Prado, rapidinho o resumo, que você estava falando que o jogo foi fácil, né? O Fluminense, como disse o Viga, está sobrando em termos de futebol. Sim, ele se impôs o tempo inteiro, se impôs o tempo inteiro jogando lá no Mineirão com pressão torcida, mas tocou muito a bola, jogou sempre, quase sempre no campo de ataque do Cruzeiro e foi fazendo os gols com muita naturalidade. Antes de fazer o primeiro gol já tinha sido anulado, um gol corretamente anulado, mas mostrando que o Fluminense estava lá em cima, jogando muita bola. Realmente o futebol bonito do Fluminense. Em alguns momentos, depois que ele fez o primeiro gol, deu uma recuada para poder atrair o Cruzeiro, que não saia do sistema defensivo. Aí fez o segundo e muito tranquilo, jogou muito tranquilo. E o bizarríssimo lance do Bruno Rodrigues com o Henrique Dourado, foi um negócio de maluco. O árbitro deu um pênalti lá, que eu não sei nem se foi, estava muito longe, não sei se foi. Mas aí o Bruno Rodrigues é o batedor, ele bate o pênalti, o Fábio pega. Mas se adiantou, o árbitro manda voltar. O Henrique Dourado, que já grande especialidade é cobrar pênalti, pega a bola e fala, eu vou bater, o moleque falou, não vai não. Eles começaram a bater boca, um pega a bola, sabe aquele jogo de pelada mesmo? Um pega a bola do outro, ele pega do um, o garoto pega a bola, bate e perde de novo. Aí começou a chorar, e o Henrique Dourado falou assim, eu avisei, moleque, tal. Mas foi bem bizarro isso. Agora, falando sobre esse lance rapidinho, eu acho que faltou humildade do garoto. Na boa, eu sei que ele é um dos principais jogadores do Cruzeiro hoje, é uma promessa do Cruzeiro, está jogando muita bola, tá, o Bruno Rodrigues. Ele e o Matheus Vital estão se destacando muito no Cruzeiro, é legal ver o Matheus Vital se destacando no Cruzeiro, porque ele surgiu como uma promessa no Vasco, foi para o Corinthians, não explodiu e está bem no Cruzeiro. A torcida fala até que ele é um 7, mas que é o 10 desse time do Cruzeiro. Agora, o Henrique Dourado, eu não lembro dele ter perdido um pênalti ainda na carreira. Ele dá aquela paradinha, eu lembro que era até matéria, em todos os jornais, que ele não perdia pênalti. Se ele pegou a bola, se o moleque perdeu, deixava bater, pô. Eu acho que faltou assim, para o moleque, humildade, porque você vê que ele pegou, não, eu que vou bater, eu que vou bater. O Henrique Dourado, deixa eu bater. É que o Henrique, mas o Henrique foi meio na mão grande também, viu? Mas, pô, o moleque perdeu o primeiro. É porque ele perdeu o primeiro. Eu conheço até o Henrique Dourado, ele não é um cara marrento. Mas ele tem confiança, pô, para bater pênalti. Ele não perde pênalti. É como a gente falava do Veiga, não perde pênalti. Eu acho que o Bruno Rodrigues podia falar, tá bom, vai, eu já perdi um, não quero essa responsa toda agora. Até porque o Henrique Dourado pegou. Pô, eu acho que faltou um pouco de humildade para o Bruno Rodrigues nesse lance, tá? Não na carreira. O moleque começou a chorar depois. Sim. Se abalou. Ó, isso e muito mais, a gente vai debater no Bate Pronto de amanhã, hein, rapaziada? A partir de meio-dia, tudo sobre o jogo do Palmeiras, do Flamengo, Cruzeiro e Fluminense, você vai ter o melhor debate com a resenha de bola do Bate Pronto. De meio-dia até as duas horas da tarde. Então a gente aguarda todos vocês a partir de meio-dia amanhã no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. E, ó, obrigado, hein? Batemos 4 milhões de inscritos no YouTube da Jovem Pan Esportes hoje aqui no Canelada. Faltavam ali 4 mil inscritos e a gente conseguiu. E eu te peço, a gente ainda tem aqui, vamos ver quantas pessoas, temos ainda 35 mil pessoas. Se você está com a gente aqui no Canelada e não é inscrito ainda no YouTube da Jovem Pan Esportes, vai agora, vamos bombar ainda mais inscritos, é só você clicar aí embaixo da sua tela, está escrito INSCREVER. Clica nessa palavra e pronto, você é mais um inscrito nesses 4 milhões de adeptos à Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, se inscreva no canal agora para não esquecer, deixa o seu like e uma boa noite. Se você falar para eu dar tchau de novo, eu vou enrolar. É, vai ficar falando no ponto, tchau, tchau, tchau. Eu vou enrolar, quer ir embora, quer dormir. Uma boa noite, rapaziada, para todos vocês.